Olá, bem-vindos a mais um ciclo de palestras de um webinar chamado Plantão Educatrix. Essa quarentena para combater a Covid está nos fazendo passar por um período de intensa aprendizagem. Enquanto tentamos adaptar nossos alunos, aulas 100% à distância, nós mesmos estamos buscando aprender como reformular nossas práticas. Por isso, esse ciclo de webinars, que batizamos de Plantão Educatrix, tal qual nossa revista, nasceu para que a gente pense e repense a educação de hoje. Agora, conversando, vamos em busca de caminhos possíveis para diferentes realidades escolares e para diferentes níveis de vivência com inovação no processo de ensino e aprendizagem, com tecnologia, com ensino e avaliação à distância, tanto de professores quanto de alunos. Nosso objetivo não é transmitir fórmulas prontas, até porque nunca enfrentamos um cenário como esse, mas sim criar uma rede de trocas de ideias e experiências, pois conhecendo outras práticas, podemos achar o nosso rumo. Juntos, nós podemos mais. Essa transmissão está acontecendo também pelos canais pelo YouTube, também pelas páginas do Facebook e pelo Facebook de todas as linhas de negócio do Grupo Santillana. Compartilha, Uno, Farias Brito, Richmond. E ela ficará gravada e disponível para, nesses canais, para quem quiser assistir depois. Ao final de nossa transmissão, vocês vão receber um formulário para optar o certificado digital, junto a uma pesquisa de qualidade. Peço que todos tomem atenção, porque esse formulário faz com que a gente consiga reformular melhor e atender melhor vocês nas nossas transmissões. Hoje a gente tem o tema que é aprendizagem, educação online de longo prazo. O que que a gente tinha com objetivo como esse? A gente está vivendo um prazo, uma quarentena, que com certeza vai ser prorrogada, e é uma diferença significativa entre experiências emergenciais que a gente oferece em resposta a uma crise que apareceu de forma imediata para a gente, e uma maneira de você estruturar isso a mais longo prazo. É claro que a gente teve que ter uma resposta rápida para essa crise, e que a aprendizagem foi muito rápida a nós, mas agora a gente está numa nova etapa que eu acho que a gente pode organizar com maior consistência e efetividade as ações e atividades de aprendizagem que estamos fazendo online. E para discutir esse tema, a gente convidou algumas pessoas muito especiais, a primeira delas a Valdenice Minatel, que é graduada em pedagogia pela Universidade Estadual de Campinas, mestre e doutora em educação e currículo, na linha de pesquisas de novas tecnologias, pela PUC de São Paulo, atualmente é diretora-geral pedagógica do Colégio Dante Alighieri, e também ocupou o cargo de diretora de tecnologia na mesma instituição. É editora da revista de pré-iniciação científica em ciência. Valdenice, um prazer tê-la aqui com a gente, abro para você fazer suas considerações iniciais, por favor. Obrigada, Solange, boa tarde a todos e todas. É uma honra poder dividir essa tela com Solange Giardino, Solange Petrozino e Miguel Thompson, e também com todos que estão do outro lado dessa tela, fazendo essa interação tão necessária nesse momento inédito que nós estamos fazendo. Eu acho que o tema dessa live, ele é bastante propício, porque tudo que nós estamos vivendo nesse momento, com certeza, vai tatuar na nossa alma de ser humano, e principalmente de educador, algo que vai nos mudar para sempre. Eu acho que é um momento para o qual nós não estávamos efetivamente preparados, eu digo em termos de sociedade, mas em termos de educação, nós já tínhamos um percurso de tecnologia, e agora chegou o momento de nós colocarmos todo esse repertório tecnológico à disposição de um ensino, de uma aprendizagem de excelência. Então, acho que esse é um momento difícil pelo qual nós estamos passando, repito, você bem mencionou na sua introdução, não há receitas prontas, há muita tentativa, muito erro, vários acertos, mas eu acho que essa reflexão que hoje nós fazemos e que nós devemos levar ao longo aí da nossa trajetória profissional, enquanto docente, é que nesses períodos de crise é uma grande janela de oportunidade para que a gente possa ampliar as nossas aprendizagens e, ao final de tudo isso, terminar como seres humanos mais evoluídos, como uma sociedade melhor. Então, eu quero ser otimista, apesar desse cenário triste que nós estamos vivendo, mas eu acho que o educador, ele não pode perder esperança jamais. Então, eu começo aqui a minha fala convocando para que a gente busque na resiliência necessária os instrumentos, recursos, para que a gente fique cada vez mais juntos, apesar do distanciamento social que nós nos submetemos, mas que, ao final de tudo isso, a gente vai encontrar uma escola ainda mais linda e renovada. Que assim seja, Anice. Também convidamos a Solange Ardino, que é consultora na área de tecnologia e tecnologia educacional, com expertise em dispositivos móveis, Distinguished Educator, Cultura Maker, STEAM e aprendizagem criativa, experiência consolidada no desenvolvimento e gestão de projetos de tecnologia educacional por meio da implementação de recursos digitais à prática docente e desenvolvimento de projetos na área de formação continuada de professores. É graduada em psicologia e especialista em informática aplicada à educação pela Profissão Paulo e em gestão de AD pela Fundação Getúlio Vargas. Nesse em Educação, Arte e História da Cultura pelo Mackenzie. Atualmente é coordenadora do Sincroniza no projeto de Learning Provider para a Apple Educação. Bem-vinda, Solange, você quer, abre para você fazer suas considerações iniciais. Bom, antes de mais nada, muito obrigada, Solange, por ser trazido pela oportunidade. É uma honra ter com colegas que fazem a diferença na educação do Brasil, assim como a Valdemir Minatel e o Miguel Thompson. Nós estamos passando por um momento bastante difícil. Na realidade, nós estamos muito expostos, enquanto instituições, sejam elas quais forem, porque estamos precisando mudar todas as práticas, né? Desde o restaurante da esquina, que agora não pode mais atender, tem que fazer delivery, como as escolas que precisam de uma hora para outra entregar o processo de ensino-aprendizagem para as pessoas que estão em suas casas, com pais fazendo home office. Essa mudança exige um planejamento bastante diferente. Nós fizemos isso de forma muito rápida. Nós somos bastante corajosos, o povo brasileiro, no geral, é bastante corajoso. Eu acho que a gente está errando, mas está acertando mais do que errando. E a gente não sabia o que ia enfrentar. Como diz que a Valdenice, nós já tínhamos um aporte de tecnologia. Eu mesma trabalho nessa área há mais de 30 anos. Mas uma coisa é você usar a tecnologia como apoio ao ensino presencial, apoio dentro da sala de aula, mesmo apoio online. Muitas escolas já tinham há bastante tempo seus ambientes virtuais de aprendizagem. Mas quando a gente não tem mais um encontro presencial e passa tudo para o online, não é uma simples transposição do material que eu dava no presencial, eu passar para essa aula à distância. Então, são muitos desafios que a gente está enfrentando. Mas nós estamos enfrentando com coragem, com muito amor e muito esperançosos. Eu acho que nós nunca tivemos tanta troca como nós estamos tendo nessas últimas semanas entre educadores, entre empresas, entre editoras. Isso vai fazer com que a gente encontre um mundo bem melhor para a educação quando tudo isso passar. Que bacana, só. E também estamos com a presença de Miguel Thompson, meu parceiro de muitas lives aqui. O Miguel é mestre e doutor pelo Instituto Oceanográfico da USP, é formado em Biologia pelo Mackenzie e diretor acadêmico da Fundação Sandiliana. Autor de livros didáticos e difusão científica, ele foi consultor do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e diretor executivo do Instituto Singularidades, além de professor do ensino básico durante 25 anos. Bem-vindo, Miguel. Oi, senhor. Oi, pessoal. Solange, Nisse. Bom, a gente está vivendo essa mudança radical. A gente nunca pensou que ia chegar onde chegamos com essa pandemia. e eu sinto que a gente, de alguma forma, a maior parte dos professores já tinham, ou já tem um conhecimento do online acumulado, mas que nunca foi tão desafiado a aplicá-lo. E eu sempre acho que, da mesma forma, eu lembro do primeiro dia que eu dei aula e falei, meu, a faculdade não me preparou para ser professor e eu tive que ir construindo o meu percurso com meus colegas e sozinho. Eu acho que a mesma coisa está acontecendo agora. Nós não fomos preparados para efetivamente trabalhar o online e os professores estão dando show. Então, da mesma forma como a gente chegou no primeiro dia na sala de aula sem ter uma formação de qualidade específica para ser professor, agora a gente está chegando num momento que a gente não tem também o conhecimento, mas está todo mundo se virando, como sempre nós, professores, fazemos. Então, espero que hoje a gente consiga conversar um pouco sobre o tema e nos iluminarmos e iluminar um pouco a audiência. Bacana. Estou aqui tentando pegar um pouco das perguntas. Eu vou colocar à medida que a gente for desenvolvendo aqui o tema na live. Todo mundo que quiser fazer perguntas, pode encaminhar aqui pelos comentários, que a gente vai incorporando à medida que for possível e a gente vai, na medida do possível, tem bastante gente presente tentando incorporar essas atividades. Para a gente começar, falar um pouquinho da questão da transposição, do presencial para o virtual. Então, como eu comecei dizendo logo no início da live, a gente teve que fazer isso na emergência, algumas escolas estavam mais preparadas, outras menos preparadas, algumas já tinham algumas atividades, mas todo mundo teve que partir para uma 100% online de maneira inédita e inusitada. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho o que muda quando a gente faz uma transposição de uma aula presencial para uma aula online. É a mesma coisa? Quer começar, Valden? Pode ser. Bom, eu vou fazer um resgate histórico. Eu acho que em 2009 nós passamos por algo bastante semelhante, um pouquinho, sob certo aspecto, que foi a epidemia da gripe suína. E naquela época, agosto, nós voltávamos das férias escolares e nós fomos surpreendidos pela epidemia, o que significou que a escola parou por 13 dias, só que os professores, eles iam para a escola e os alunos é que ficavam em casa. Então, naquele momento, nós tivemos uma possibilidade de já entender como é que a tecnologia podia estar a serviço. Naquele momento em diante, teve uma curva de aprendizagem muito importante em relação ao uso da tecnologia no ambiente escolar, né? Toda essa interação que é possível. E como a Solange Jardino mencionou, nós começamos, então, a usar a tecnologia, aquele aprendizado que houve em 2009, para compor esse ambiente híbrido entre presencial e digital. E, então, há 11 anos, nós vínhamos, assim, com esse modelo sustentado e bastante interessante, porque ele tinha a presença que é muito do nosso ser e estar na educação garantido. Quando essa chave vira para uma escola que usa o apoio digital para ela ser totalmente digital, não é um giro de chave tão simples de acontecer. O que acontece é que você traz o seu referencial da aula presencial, que é o que você tem naquele momento, pincelado dos recursos digitais que você vinha utilizando como apoio, você leva isso no primeiro momento, é natural, é aquele cenário que você está confortável e você tenta fazer uma transposição. A gente vai começar a perceber que essa transposição não dá conta das questões de outra natureza que acabam surgindo. E uma das coisas que mais nos impactou foi que, apesar de nós termos já um uso do Moodle bastante consolidado, portanto, desde 2009, fazia muita falta a interação humana, e aí nós fomos, então, buscar uma ferramenta que nos desse esse cenário. E aí, a partir de então, a transposição que nos primeiros dias estava dando conta não deu mais. A gente tem que começar a falar em mediação pedagógica em ambientes virtuais, que tem suas particularidades, que vai se apoiar num cenário do presencial, mas tem que ir além, porque a sala de aula convencional ela tem a sua riqueza, mas a sala de aula virtual ela também tem uma riqueza muito interessante. E eu sempre dizia que a tecnologia ela vai escancarar muita coisa. Então, nesse momento, a gente vai se deparando com coisas que no presencial funcionava e agora não mais. Então, o que a gente tem feito é colocar as pessoas para compartilhar as boas práticas, falar dos problemas, falar do que está dando errado, porque tem muitos percalços no caminho. Eu acho que a gente tem, muitas vezes, a falsa ideia que colocou a tecnologia e a gente resolve a salvação da lavoura. Pelo contrário, você tem que ter um planejamento ainda mais robusto quando você faz mediação da tecnologia nessa questão de ensino-aprendizagem. Então, o que a gente tem percebido é uma adaptação do que o professor tinha na sua zona de conforto, que ele liderava muito bem esses alunos do presencial, mas agora tem uma mediação tecnológica que ele vai reaprender algumas questões dessa mediação a partir do seu referencial. Mas a gente precisa trazer outros elementos, quer seja de segurança digital, por exemplo, quer seja de que o aluno é ele mesmo que está atrás da câmera, como é que a gente estabelece essa relação empática que, no fundo, vai garantir que o aluno para quem você está dando aula realmente é aquele aluno da sala de aula. Então, tem outras questões que envolvem até a questão de segurança cibernética que passam a fazer parte dessa mediação. Então, nós precisamos apoiar muito esse professor, eu concordo com o Miguel, guerreiros, sim. Eu fico até emocionada porque não tem sido fácil para esses professores, não houve tempo, muitas vezes, para essa readaptação e eles estão defendendo a docência no seu limite e para eles eu presto a minha homenagem e devo muita gratidão, não só aos meus queridos professores do Dante, mas todos os professores hoje que estão nesse cenário tão perturbador e, ao mesmo tempo, levando uma palavra de otimismo para os alunos. A gente tem um papel realmente maravilhoso aí. Então, esse é o cenário que eu tenho me dedicado. É verdade. Eu que trabalho com as escolas do país inteiro, tenho visto situações tão bonitas, que nos estimulam e nos incentivam a continuar que realmente valorou os professores. pedir para a Solange comentar essa pergunta também, mas acrescentar uma questão de alguns elementos, de uma linguagem muito própria, aliás, de um dinamismo muito próximo do ambiente digital, né? A gente já tem uma linguagem um pouco diferente, os tempos são diferentes, a questão do sincronismo ou ser assíncrono, como a gente interage disso. E tem a professora Karina Stefano, que ela está falando assim, como é que acontece a interação pedagógica? Porque na sala de aula a gente sabe fazer isso, essa mediação. Como acontece isso no espaço virtual? Bom, só os momentos... Estão me ouvindo? Deu uma falhadinha, mas estão aqui. Ok. Sobre as atividades assíncronas e assíncronas, como a Anice disse, só um espaço de um ambiente virtual de aprendizagem, que, em primeiro lugar, eu acho que muitas das instituições utilizavam como um simples repositório. Poucas, porque tinham no presencial os momentos de interação com seus estudantes. Poucas utilizavam para fazer atividades colaborativas, de entrega. Então, eu acho que mesmo as escolas que tinham um bom ambiente para ser usado como apoio, elas tiveram que rapidamente abrir um espaço para que esses ambientes fossem utilizados também com a proposta de comunicação e de colaboração. Mas a atividade que seria, nessas plataformas, seria uma atividade, a grande maioria, assíncronas. Quando as atividades são assíncronas, elas têm uma vantagem, que elas dão liberdade para o aluno estar, fazer a qualquer hora. Como o estudante está o tempo todo na sua casa, também está impossibilitado de sair, então ele pode organizar da maneira como ele faz o seu guia, ele pode estudar à tarde, um pouco mais à noite, às atividades, mas quando a gente tem os momentos síncronos, que são extremamente importantes, gente, porque são eles que vão trazer essa proximidade entre as pessoas. Como a Anice disse, não é para a gente trabalhar a simples transposição da aula, onde o professor está lá na frente falando para os estudantes, porque se isso pouco funciona dentro da sala de aula do século XXI, imagina a distância, né? E a gente vai ter vários problemas. Em primeiro lugar, porque nem sempre a conectividade é ótima, então um cai no meio da explicação, aí o outro faz uma pergunta completamente fora de contexto. São muitas pessoas, mas eu acho que o espaço do síncrono, que traz as pessoas para perto, ele é importante para o professor entregar as comandas, criar, retomar o vínculo com esses alunos, principalmente com os alunos pequenos. As crianças estão com muitas saudades da sala de aula, dos seus amigos, dos seus professores. Então, usar esses momentos síncronos para nós colocarmos pessoas em contato com pessoas, né? E deixar o movimento de entrega de conteúdo para esses momentos que são assíncronos, né? Existem várias possibilidades. Os professores hoje estão buscando muito trabalhar com vídeos, não é uma linguagem simples para os professores, talvez para os mais novos, né? Mas não é simples para todos, nem todos têm a facilidade de manusear, mas isso garante que o aluno possa assistir tantas vezes quantas queira, né? Acho também que o professor não precisa produzir tudo, acho que existe muito material na internet, que faz parte da inteligência do professor, saber fazer a curadoria. as escolas que têm apoio de sistemas de ensino têm aí um número grande de material já pré-curado para ser utilizado. Eu acho que nós temos que utilizar os espaços síncronos para nos aproximar, para tirar dúvidas, para estar à disposição dos alunos, para conversar e não exatamente para ministrar o conteúdo, né? Acho que a gente tem que fazer uma média entre distância e presença. As atividades feitas à distância, então, conforme eu disse, elas não têm hora e que nos vão... Mas, por outro lado, é importante que a gente se mantenha presente para tirar as dúvidas, compartilhar a aprendizagem. Eu acredito que temos que dar tarefas para os alunos fazerem, ocupá-los, porque aprender é prazeroso. Talvez trabalhar com outras metodologias diferentes daquelas que a gente utilizava em sala de aula e que muitas vezes o professor diz, puxa, não usa essa metodologia ativa, porque vai dar mais trabalho, porque eu tenho menos tempo. Agora, a gente tem todo o tempo do mundo. Essas crianças estão dentro de casa, né? Claro que a gente tem que resguardar os momentos de movimentação, de conversar com os amigos, de interagir com a família, enfim, superimportante. Mas elas têm... Se a aprendizagem é prazerosa, se eu crio atividades onde o aluno vai construir o conhecimento e eu vou fazer essa mediação, sem dúvida vai ser um momento muito gostoso, né? A aprendizagem passa a ser valorizada. Eu sei que isso não é simples de fazer, porque a gente fica muito preocupado com o conteúdo, mas eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, é mais importante estarmos todos sãos, felizes e juntos do que efetivamente se faltar alguma coisa, algum conteúdo, alguma coisa que não pode ser vista, a gente tem o resto da vida toda pra fazer. Acho que esse momento é um momento de bastante cuidado com as pessoas. Mesmo distante, geograficamente, dá pra se aproximar, né? Muito. Eu queria que você comentasse dessa questão da transposição, mas que você acrescentasse uma pergunta da professora Kaeli Ornelas, que ela fala sobre nessa transposição como que entra a questão da BNCC, como alinhar isso faz sentido a BNCC e esse ambiente online? E seu som está desligado, está mutado seu som, Miguel. Será que é você? Não, sou eu. Pronto. Eu sempre gosto de provocar, trouxe o Paulo Freire pra ajudar a gente e já li várias coisas legais aqui. O Rafael Mariani, ele disse que ia pegar um metrô pra vir assistir. Não pega o metrô, tá? A pretinha Loira Jackson falou da luz. Até acho que é a música do Vando, Você é a Luz, é raio estrela e luar, né? Então, você tem várias brincadeiras que a gente pode... A interatividade nesse projeto é fundamental. Saber mudar a forma de trabalhar é fundamental. E aí, vem muitas perguntas sobre a educação infantil. Acho que uma primeira coisa é entender que não é EAD. Eu acho que a palavra EAD, ela vai ter o mesmo caminho, o mesmo fim do CPD que tinha nas empresas, do DP, do departamento pessoal. eu acho que é muito mais que um EAD. Ele, na verdade, é um ensino sem distâncias, porque dá a impressão que a gente está junto nesse momento. Então, essa distância, nesse mundo virtual, digital, espaço e tempo se fundem. Então, a gente tem que matar essa palavra EAD, é muito mais do que isso, tá? Evidente que na educação infantil é um problema, porque a gente vem com as histórias de Régio Emília, mas a gente também tem muitas experiências históricas com a educação infantil, desde a Sésamo Street, da Vila Sésamo, que fazia um trabalho com as crianças maravilhoso, existe a fundação da Sésamo Street, que eles eram pesquisadores, são pesquisadores, a gente vai ter que mergulhar nesses trabalhos que já existem, até o fim da TV Escola, recentemente, como a TV Escola poderia estar ajudando a gente nesse momento, tá? Então, o Rafael e a a história da BNCC é o seguinte, a BNCC, na sua essência, ela tem uma visão muito de resolução de problemas, uma das questões importantes é a gente não usar o online para ficar transmitindo conteúdos, eu sinceramente, não conteúdos conceituais, eu imagino, eu imagino que a gente deve desafiar os jovens a fazer pesquisa, quer dizer, colocar possibilidades para que o menino faça investigação, para que o menino pegue um celular com o papai, voltou para você? Ah, ok. Então, é necessário imaginar que é um modelo ativo, tá? Então, tudo que a gente aprendeu com o Frenet, com o estudo do meio, tudo que a gente aprendeu com a Maria Montessori, quer dizer, orientar a família a preparar um espaço da casa que seja adequado, então, eu sempre acho que a gente deve voltar, radicalizar, para os pais fundadores da pedagogia, o Sócrates fazia pergunta, o Aristóteles trabalhava com investigação, então, é possível a gente aprender com os pais fundadores da pedagogia, a BNCC estimula muito trabalhar com projeto, trabalhar com investigação, e aprender um pouco como é que a criança sabe o que é a PEPAPIG, pessoal, o que os meios de comunicação conseguem fazer que eles atraem a atenção da moçada, então, acho que vai levar muitos anos para a gente desenvolver uma linguagem, a gente está atuando como bombeiro nesse momento, mas temos que olhar para o mundo do entretenimento, como é que a Netflix consegue fazer com que nós fiquemos um final de semana inteiro maratonando um seriado, e às vezes a gente não aguenta 15 minutos de aula expositiva, então, radicalizar nos pais fundadores da pedagogia, buscar um pouco de informações no mundo do entretenimento, ler bem a BNCC, não como um documento burocrático, mas como um orientador de ações, e eu tenho certeza que, eu estou vendo um monte de gente conversando, se a gente puder trocar entre a gente as experiências, a cada ano a gente agregar uma nova experiência do online, do híbrido e do presencial, seguramente a gente vai construir uma nova escola, a escola exige, os jovens exigem uma nova escola, porque eles são de um outro mundo, de um mundo da virtualização, de um mundo mais aleatório, mas as respostas já estão dadas, eu sinceramente acredito que tem muitas experiências, que se a gente mergulhar, a gente vai descobrir tesouros, se a gente fizer uma mineração, a gente vai conseguir tesouros, e vai trazer de novo para esse mundo das práticas e distribuir com a moçada. Voltando. Miguel, eu dei uma falha, acho que deu para entender. Isso, então é isso. Queria que a gente entrasse agora num tema que talvez até é um pouco mais delicado em função das diferencialidades que a gente tem no país, que é a questão de infraestrutura. comentar o que foi preciso investir para ter uma infraestrutura ou garantir que essas aulas acontecessem. O professor Adalberto Gomes, ele fala que trabalha com uma comunidade de baixa renda, que a realidade é muito distinta, o professor Rafael Mariani fala da escola pública, que o governador até disse que a gente tem mais celular do que aluno, mas não é uma realidade de muitas escolas, então, o que precisou de infraestrutura, o que é o mínimo necessário, o que fazer quando a gente não tem esses recursos. Valdenice, por favor. Bom, essa é uma pergunta muito interessante num país como o nosso de tanta diversidade, de tantas diferenças, né, eu acho que a questão da infraestrutura, ela é muito importante, ela ajuda, ela empurra, mas ela não determina a qualidade, eu acho que só ter infraestrutura é ok, é um bom começo, mas ela não necessariamente garante uma interação de qualidade. Eu acho que no meu caso, no nosso caso, nós já tínhamos uma infraestrutura, mas a gente trouxe uma camada a mais, que foi a ferramenta de videoconferência, para que a gente pudesse fazer essa educação sem distância, que o Miguel mencionou, para que a gente pudesse aproximar os alunos de seus professores, e os professores dos seus alunos, porque a gente começou a perceber que havia um sentimento de perda mesmo, de saudades, e que isso, a gente adora, tá, né, ter os nossos alunos, e isso foi, sob certo aspecto, bastante emocionante, quando a gente conectou, de novo, os alunos e os seus, os seus professores nesse ambiente. Então, nós investimos nessa, nessa plataforma, é uma plataforma que ela traz possibilidades de mediação bastante interessantes para o professor, e para que, então, em bem, ele pudesse se sentir mais confortável nesse cenário. Mas, como eu disse, essa é uma realidade muito particular, e a gente sabe que, em várias partes do Brasil, a gente não vai ter a mínima infraestrutura. Eu sei que, aqui no Estado de São Paulo, vai haver uma parceria com a TV Cultura, e isso é muito importante. Eu acho que a gente precisa começar a buscar nas comunidades quem pode ser esse dínamo para que a escola permaneça aberta. Hoje, a gente transfere o ecossistema da escola para as casas e, talvez, a gente possa transferir para as rádios, enfim, para todo mundo que possa trabalhar com essa comunicação bilateral, de entregar e também de receber. do outro lado, a gente também não pode querer só que seja um broadcast, quer dizer, eu transmito e fico imaginando que quem está do outro lado está entendendo ou está recebendo. Então, a interação, ela precisa acontecer, é necessária para que a gente tenha uma qualidade mínima de aprendizagem. E eu tenho visto, assim, lido relatos muito interessantes de professores utilizando recursos gratuitos que tem na internet, utilizando do celular da família, muitas vezes, para conseguir chegar até esses nossos alunos. E as famílias, com esse, essa dupla jornada, de passar por toda essa crise, sobreviver a tudo isso e, ao mesmo tempo, para as crianças menores, servir de sustentáculo, né, de ser o nosso frenê, de ser a nossa Montessori lá em casa, porque, no fundo, a escola está estendendo seus braços e está também querendo pegar esses braços da família para juntos a gente levar a aprendizagem a termo. Bacana. Estou vendo bastante gente aqui, querida, um abraço, Maristela Alcântara, que está uma excelente educadora na área de tecnologia educacional também, deve estar trabalhando muito nesses dias, obrigado pela presença. A gente tem algumas perguntas relacionadas à avaliação, o professor Carlos Batista, a professora Inês Almeida, e aí eu digo que a gente tem, olhem na programação das redes da Moderna, da Santilena como um todo, e vejam as lives que a gente tem, tem uma específica sobre avaliação online. Vou poupar esse tempo daqui para a gente, como vai ser tema de uma live que a gente não trabalha. Tem um outro tema também que aqui é a professora Ieda, deixa eu pegar o nome dela, Ieda, ou desculpa, Ieda, é Ieda, Ieda Barros, ela está falando com relação à proteção, à exposição de imagem dos alunos. Na quinta-feira agora, às 15h30, nesta quinta-feira próxima, a gente vai ter uma live específica sobre segurança de dados, colocando nossos alunos na rede, isso tem muito impacto com a Cristina Sleiman e a professora Helena Mendoza da Escola da Vila, já convido todo mundo para participar, que vai ser bem bacana que essa questão de segurança, a gente também tem que tomar muito cuidado, mas merece uma pauta específica para isso, por isso que não seria hoje. E, Solange, queria que você comentasse, a gente, de maneira geral, o ensino online carrega ou carregava, né, um estigma de ser de menor qualidade, isso é fato ou fake? Olha, eu acho que depende de como ele é visto, como ele é oferecido. no início do EAD, o que havia era uma simples transposição de conteúdo, então os professores selecionavam vários textos, e a grande maioria das informações vinha no formato de texto, poucos vídeos e poucos simuladores, enfim, e aí as pessoas ficavam muito sozinhas, eram poucos os momentos de encontro, tinham alguns, que eram as ferramentas que eram disponíveis, alguns chats, alguns fóruns, mas as pessoas dificilmente entravam em conexão. Eu acho que depende de como a gente faz, que é exatamente o que a gente está conversando agora, um ensino à distância, que permite, às vezes, colocar as pessoas mais em contato do que o presencial, porque depende do professor, se ele tem uma sala enorme com 40 alunos, ele não vai conseguir dar atenção para aqueles 40, muitos vão ficar ali sem serem percebidos, ou o professor não vai ter tempo de entrar em contato e dar atenção. Se está à distância, existe possibilidade maior da gente conversar, de dar atendimento, agora, o importante é oferecer as ferramentas em diversas mídias, porque só o texto, hoje em dia, existem milhões de outras formas desse conteúdo ser apresentado, existem inúmeros simuladores, como, aproveitando o que o Miguel falou, sobre a gente aproveitar o entretenimento, porque o que a Peppa Pig tem que eu não tenho, vamos usar outras ferramentas, vídeos, existem inúmeros aplicativos para as crianças criarem vídeos, não precisa ser o professor a criar os vídeos, a gente pode usar os alunos para produzirem esses conteúdos e para compartilharem entre si, então, eu acho que uma educação à distância, onde eu trago as pessoas para se comunicarem, para colaborarem, eu trago os alunos como protagonistas, e eu diversifico as formas de encontro, as formas de entrega, eu acho que eu faço inclusive uma educação de maior qualidade do que a presencial com muitos alunos, numa sala de professor muitas vezes exausto, que deu inúmeras aulas, enfim, dando continuidade um pouco ao que a Anice falou, eu acho que a gente pode ter uma escola com uma estratégia desenhada, um currículo moderno, as melhores ferramentas, o melhor equipamento, mas o professor é quem faz a mágica, o professor bem preparado, o professor, e assim, eu tenho acompanhado as pessoas, porque eu tenho um vínculo muito grande com professores, já trabalhei com inúmeros, né, e eu tenho visto o quanto eles têm crescido, o quanto eles têm tido vontade de aprender, e o quanto eles têm colaborado, Solange, uns com os outros, eu vejo professores produzindo vídeos para ensinar o outro como é que faz o vídeo bem, como é que eu faço para usar o Skype, porque nem sempre as escolas têm ferramentas que são pagas, enfim, muitas vezes se utiliza de ferramentas gratuitas, e eu vejo o professor ensinando o professor, então, os professores estão se superando a si próprios e ajudando o próximo a se superar também, eu acho que a gente de verdade, nós estamos entrando na terceira semana, e as pessoas estão bastante diferentes, né, os educadores, as escolas, eu sei que não é fácil, a gente tem aqui a Anice, que está na direção de uma escola grande, extremamente importante, na cidade de São Paulo, as escolas também estão tendo que se rever, mas eu acho que nós estamos saindo, nos saindo muito bem, e bem melhores também, eu sinto que, por muitas vezes, os professores são criticados, mas eu nunca vi uma classe profissional se revisitar em tão curto espaço de tempo como a gente está fazendo. Então, eu acho, sim, que a gente pode ter uma educação à distância, né, ou ensino remoto de melhor qualidade, muitas vezes, o presencial, não acho que esteja esse o problema, o suporte é o de menos, né, o que faz a diferença é o planejamento, a organização, a criatividade do professor, nem sempre precisa usar a tecnologia mais cara, dá até para eu trabalhar com sucata e pedir para os alunos depois tirarem uma fotografia e me encaminhar um protótipo, uma resolução de um problema que eu tenha criado. Eu acho que, além de bombeiros, como o Miguel falou, acho que a gente está, já passamos da fase de bombeiros, que acho que foi a primeira semana, né, e nós estamos aí entregando as coisas de uma forma bastante consistente, nós temos nos unido enquanto educadores e isso faz toda a diferença. A gente tem aqui educadores de todo o Brasil e a gente está em situações diferentes, né, alguns estados decretaram férias e por isso não começaram com as atividades, tem muitas realidades diferentes, mas concordo com você, está todo mundo, o professor é um bichinho responsável, que compartilha, que aprende com a prática do outro, e isso é bem bacana, e aliás, é o que a gente está fazendo aqui, aprendendo um com o outro. Miguel, eu queria que você comentasse essa questão da transposição do presencial pro online, mas que você fizesse isso à luz de um tema que lhe é muito caro e é de estudo, que é a questão das narrativas no ensino. Você poderia fazer isso, por favor? Sim, sim. Primeiro eu quero mostrar meu dedo, eu cortei hoje porque fui fazer coisa que eu não costumo fazer, então não é só dar aula, né, a gente está fazendo tanta coisa, pendurando roupa no varal, ajudando a fazer comida, e isso está fazendo da gente um ser humano melhor, eu acho, acho que muitos de vocês faziam isso, mas particularmente eu fazia pouco aqui em casa. Então, a história, por que eu brinco e me coloco sempre no centro? Porque a história das narrativas é fundamental ter os protagonistas, né, a escola contemporânea de alguma forma ela foi eliminando o ser humano, assim, o iluminismo, o positivismo, ele transformou a educação num processo tão objetivo que ele traz os conceitos, mas não traz os dilemas do ser humano, né, como eu sou da área de ciências, eu sempre falo, a gente começa dando aula sobre o DNA, fala do Watson e Crick, 30 segundos e depois some. Eliminar o ser humano no processo educativo foi muito ruim, porque, na verdade, os nossos estudantes não percebem os dilemas, por que que alguém queria saber o que que era a membrana celular, né, o Seymour Weiss, que foi a pessoa que descobriu que tinha que lavar a mão para fazer as operações e os partos, né, então, a escola tem que trazer a narrativa do ser humano, a aventura humana tem que, de novo, contaminar o espaço escolar, e eu sempre dou dicas claras, ler a biografia dos cientistas, dos historiadores, da Montessori, você começa a entender o porquê, quais eram os dilemas que eles estavam vivendo para buscar o conhecimento, esse dilema tem que ser levado para a sala de aula, isso pode ser feito presencialmente, online, então, acho fundamental, e por que que eu acho que a Netflix, e por que que acho que os games estão indo tão bem? Porque eles trazem histórias, eles trazem histórias de pessoas, de pessoas reais, todo mundo gosta de história de pessoas, a Folha de São Paulo, o Estadão, estão fazendo uma coisa muito interessante, colocando a foto das pessoas que morreram frente ao coronavírus, quando você vê aquilo, você fala assim, é impossível que isso seja mentira, que seja uma história inventada pelo governo chinês, quer dizer, então, quando a gente humaniza o processo educativo, e isso está nas narrativas, está na história do herói, a gente traz um interesse para os estudantes, então, como a gente está trabalhando muito online, eu lembro com as minhas filhas, hoje elas estão na casa dos 20 anos, mas tinha lá o passarinho, que som é esse? E aí elas ficavam tentando descobrir qual era o som, então, uma escola que não desafia, uma escola que não estimula a pergunta, que não traz a aventura humana no processo educativo, não serve para nada, então, quando eu digo das narrativas, o Yuval Harari, que é o autor que escreveu O Modeus, que escreveu vários livros, Sapiens, ele fala muito que o século 21 e os próximos séculos são os séculos, os tempos da narrativa, da contação de história, o que não é uma meme, se não uma história, o que não é uma fake news, se não uma história, o mundo dos negócios falam, o marketing fala, storytelling, quem quer vender um projeto faz um pitch, então, trazer a história, buscar as pessoas que estavam por trás do conhecimento e os dilemas que essas pessoas enfrentaram para a sala de aula é fundamental, e aí pouco importa o meio, é muito importante entender que tudo é meio, a gente tem que saber qual é o propósito, autonomia, vínculo com a sociedade, desenvolvimento integral, acho que esses são os objetivos, e nada como contar a história que o Homero contou, que o trovador medieval contou, que o pajé contou, que a velhinha fofoqueira da rua conta para todo mundo, que a gente adora uma boa história, então, transformar o currículo em história é uma ideia do, muitas pessoas falam, o Andy Herr Grieves é um dos educadores que falam muito disso, e eu acho que uma alternativa é buscar biografias e a partir dessas biografias trazer esses dilemas para a escola. Ah, que legal. A gente tem uma série de perguntas aqui sobre a questão da educação infantil e as séries iniciais da alfabetização. Professora Maria Cândida, Nívia Barros, Andréa Luna, Maicon Gonzalez, Márcia Correia, Nara Carrets, Zeneide, Belli Belezio, Lígia Ferreira, Patrícia Mousset, Edna Monteiro, todos estão preocupados com essa inicial. A gente vai ter uma live específica sobre isso, sobre a educação online nessas séries iniciais e principalmente o processo de alfabetização, mas queria que a Solange e a Valdenice dessem uma passada sobre essa questão das séries iniciais. Pode ser a Solange começando por você? Pode sim. Retomando ou acompanhando o pensamento do Miguel, eu acho que a gente trabalhar com essas crianças, com as mídias que elas estão acostumadas a utilizar, para partir do que está acontecendo na própria casa delas. Então, por exemplo, eu quero trabalhar o gênero entrevista. Eu peço para essa criança ir lá, se não tem uma tecnologia muito sofisticada, pode escrever e mandar para a professora e tirar uma foto. Se tem um dispositivo móvel, pode utilizar o gravador do dispositivo móvel. Faz uma entrevista com quem está em casa sobre a história de vida, se eu vou pensar em biografia, ou sobre quais eram os brinquedos da época. Então, eu trabalho um conteúdo a partir de uma criação, usando a, colocando o aluno como protagonista. Existem inúmeras ferramentas para a gente trabalhar com as crianças pequenas. O professor... Eles construam, né? Então, dá para a gente trabalhar com o que tem em casa, com massinha, com sucata, com os dispositivos, com lápis, desenho. Então, eu acho que tanto faz aí se a gente tem ou não tem a tecnologia com aluno de ótima qualidade. Mas depende da minha... Da minha criatividade enquanto professor de colocar o aluno como um narrador, né? Como protagonista. Colocá-lo para resolver os problemas. E eu acredito também que ouvi-los, voltando àquilo que a Anissi falou lá atrás, de a gente ouvir algumas histórias nesses dias de pessoas que trabalham com crianças que estão em comunidades. Os pais... Todos têm celular. O problema grande é a conectividade, né? Nem todos têm um 4G de qualidade. Muitos usam o pré-pago, enfim. Mas as crianças, quando elas... Os pais estão longe, elas pegam o telefone e conversam com os professores. Professora, estou com saudade. Olha, hoje fiz isso, isso e isso. Vamos ouvi-los, vamos partir dos problemas que eles trazem, né? Vamos fazer uma narrativa a partir do que eles estão vivendo. Existem inúmeras possibilidades. Eu vejo amigas que estão trabalhando com as crianças e pedindo para as crianças entregarem vídeos do que elas estão fazendo. Faça um diário do seu dia. E a partir do diário eu posso trabalhar em números contentos, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar buscando a alegria do aprendizado, a alegria da construção, a alegria de poder ser protagonista. E uma coisa que a gente não pode deixar de usar, gente, é colocar as crianças em contato com elas. Dividir em grupos, pedir para que elas estejam juntas para trabalhar. eu acho que isso para o fundamental 1 é riquíssimo, né? Porque se elas não têm pode usar o telefone do pai, o WhatsApp do pai, enfim. Ou nos momentos que os professores têm síncronos que as crianças possam compartilhar. Se a gente divide um conteúdo, temos que ler um livro, cada um lê um capítulo e a gente compartilha as nossas impressões e a gente faz um vídeo sobre isso ou a gente faz um brinquedo. Enfim, gente, são inúmeras possibilidades. Eu acho que nós somos bastante criativos para isso. Nisse quer fazer uma colocação sobre isso? Sim, eu acho que é bastante desafiador a gente tentar levar a educação sem distância para essas crianças que não seja um delivery de conteúdos. Isso acho que tem que ser algo que tem que trazer, está sempre na nossa reflexão. considerando isso, eu concordo com a Solange, a gente precisa trazer o contato, esse vínculo que começou lá em fevereiro com a professora, que estava no momento ainda de se estabelecer esse vínculo, tão importante para a aprendizagem. Depois veio o carnaval e depois veio a quarentena. Então, as crianças, elas precisam retomar, reconstruir esse vínculo com os professores. Então, essas atividades síncronas, online, elas trazem essa possibilidade desse recontato com a professora e com o professor e fazer com que essa socialização, ela seja um dos esteios aí da aprendizagem. A gente ficou sabendo de que os pais mesmo estavam organizando esses encontros virtuais com as crianças, porque elas sentiam muita falta do brincar, do encontrar os colegas. Então, foi bem interessante. Nós começamos a receber algumas imagens deles fazendo os encontros noturnos aí para que eles pudessem matar a saudade. E a gente vem trabalhando nessa perspectiva de tentar trazer o professor online de forma síncrona com atividades onde a casa em si possa ser um grande laboratório de experimentação, de busca, de aprendizagem. e o aluno vai registrando isso porque isso depois vira um portfólio, vira a narrativa dele da quarentena, a sua narrativa de aprendizagem. Então, a ideia é que a gente oferte recursos com curadoria, como a Solange colocou no começo, com a curadoria da escola a partir do currículo que nós, enfim, apresentamos a todos os alunos da educação infantil e além desses recursos que podem ser consultados ao longo do dia, sem uma hora específica, nós também propomos encontros com as professoras para que eles possam se restabelecer esse contato. Há uma questão muito importante na educação infantil que, especialmente, os menores, eles precisam de um apoio aí para essa interação com a máquina, com o computador, então, a gente entende as demandas que os pais também têm porque muitos estão também trabalhando em casa e precisam muitas vezes se dividir para fazer esse apoio. As crianças são, sob certo aspecto, bastante autônoma e eu acho que é bastante incrível os pais poderem observar esse processo de aprendizagem que nós temos o privilégio de receber na escola isso acontecendo em casa. Eu acho que é um momento que pode ser um momento até de fruição de ver os filhos galgando esses andares cognitivos aí. Então, acho que é um aprendizado para todo mundo. Legal. Tem uma pergunta aqui da professora Rô Ferne, que está falando sobre a questão da legislação vigente sobre a lei geral de proteção de dados. Rô, essa é uma pergunta, professora, é uma pergunta para a gente levar para a live de quinta-feira, tá bom? Que aí a gente vai tratar especificamente sobre essa questão de segurança. A gente está indo para os minutinhos finais, queria que o Miguel abordasse algumas questões aqui relacionadas ao aluno. Tem a professora Tatiana Stengari, que ela fala, ela está retomando a fala da Sônia com relação a... Não adianta nada a gente ter grandes ideias se não tem sentido e significado para o aluno. Então, eu queria que a gente começasse a encerrar você falando dessa questão, como que a gente olha para esse aluno, esse novo aluno? É, basicamente, a necessidade da centralidade do estudante que a gente está discutindo desde o começo do século XX, e desde sempre, na verdade, desde os gregos. Então, não abrir mão do nosso propósito. Embora a gente tenha a história dos vestibulares, essa questão, uma tradição de transmissão, primeira coisa e mais importante de tudo, nós estamos para os estudantes, para os aprendizes, para formar um ser humano integral e formar uma nova sociedade. Evidente que também o nosso papel é importante. Ele está sendo modificado. Por isso, tantos nomes têm aparecido para a nossa função, desde curador, mentor, facilitador, dificultador, todos esses nomes vão aparecendo porque está mudando a referência de professor dos novos tempos. E a gente tem que ficar atento. Não dá mais para a gente sonhar, ah, no passado era assim. O passado é o passado, ele está junto com a gente, presente, mas a gente tem que olhar com respeito, aprender com esses grandes educadores e reorganizar isso para os novos tempos. eu sempre penso na Nisse, ela vem de um mundo da tecnologia, num colégio de muita tradição e ela acaba assumindo a direção geral dessa escola de tradição. Para mim, é uma grande metáfora desse processo. A gente, é tradição e ruptura o tempo inteiro, a gente tem que produzir essa escola dos novos tempos sem olhar para o passado, mas sempre colocando o estudante no centro, não aceitando, tem muito desaforo também, viu? Ah, o professor, a escola é do século XIX, o professor do século XXI, o aluno do século XX, o professor do século XX e o aluno do século XXI. É mentira. A gente está mostrando que a gente é contemporâneo do aluno e está ombro a ombro para ajudá-lo e para ser ajudado a construir uma sociedade mais justa. Obrigada. Para as considerações finais da Sol e da Nisse, vocês poderiam abordar rapidamente, assim, o que muda quando a educação, exclusivamente online e de longo prazo? Bom, eu acho que a gente tem um novo olhar sobre as possibilidades de mediações diferentes que a gente faz no ambiente virtual e como é que isso impacta a minha mediação pedagógica no ambiente presencial. Eu acho que é uma relação dialética entre essas duas coisas, quer dizer, uma coisa impacta a outra e retroalimenta. Eu acho que a gente está vivendo um momento único nesse sentido, se a gente quer fazer a limonada, eu acho que tem esse açúcar aí que no final vai nos garantir lá na frente que a gente tem, olhe para trás e sinta muito orgulho daquilo que a gente construiu, reconheça os erros e perceba nesses erros as possibilidades ainda de melhorias. Então, eu acho que o que a gente está vivendo hoje deve ficar para sempre, como eu disse, vai tatuar a gente como nunca, espero também que como seres humanos, acho que também, acho que como educadores nós já estamos vivendo isso de uma forma muito intensa e eu concordo com o Miguel, os professores estão assim, absolutamente contemporâneos e está sendo muito interessante deslumbrar isso, colocar no chão os velhos mitos e eu acho que a gente vai levar grandes aprendizagens e muitas lições e vai, com certeza, como eu disse, chegar quando essa quarentena acabar, poder abraçar a gente uns aos outros, os professores, abraçar os nossos alunos e sentir orgulho do que a gente fez juntos, apesar de separados. Sol? Eu vou falar três itens que eu acho extremamente importantes para que a gente permaneça aí no online que tenha sucesso. O primeiro deles é focar na pedagogia, gente, não na plataforma, tá? Acho que estratégias e abordagens, a gente tem que pensar nas que vão aumentar a eficácia e o envolvimento dos alunos, tá? Aproveitar muito a interatividade, porque é ela que vai fazer a diferença, gente. Utilizar a tecnologia para aumentar o envolvimento dos alunos, como diz o Miguel, aproveitar pesquisas, fazer quiz em grupo, né? Pedir para que eles trabalhem, compartilhem suas ideias e, por último, gente, aproveitem essa oportunidade para inovar. Vamos experimentar novos métodos, novas ferramentas de ensino. Os alunos estão mais abertos, gente, e ouçam os alunos, eles podem nos ajudar, né? Porque eles têm uma, uma, um conhecimento de tecnologia, eles navegam, até por conta dos games que eles conhecem todos, ouçam os alunos, perguntam, perguntem para eles novas possibilidades, novas ferramentas, o que que eles gostariam de que, em que, em que plataforma eles gostariam de fazer as entregas, enfim, e diversifiquem as entregas também, gente, peçam para que eles façam as entregas e o portfólio, que é, conforme a Nisse disse, vão ser guardados, e é isso que a gente vai levar para depois, né? Tudo que nós construímos nesse processo, utilizem ferramentas diferentes, usem e abusem da criatividade. Quero terminar, agradecer com vocês, a gente está aqui com uma, quer fazer uma colocação, Miguelito? Você que, não, deixar a moçada, que elas consigam fazer esse trabalho maravilhoso que eles estão fazendo, muito orgulho de ser, olha, a bateria está acabando aqui, muito orgulho de ser dessa profissão, eu adoro a Valdenice, estou conhecendo a Solange, acho que a gente tem que estar junto, rir bastante, viver, apesar do que a gente está vivendo, a gente já estava em quarentena com essa mania de celular que a gente pegou, né? Então, espero que acabando a quarentena a gente se abrace e proseie bem e, enfim, ajude um pouco a contribuir com esse mundo melhor. Obrigada. A gente terminou falando que vai aparecer um link para vocês fazerem a avaliação, por favor, façam, também que vocês têm acesso, assim, ao certificado. Obrigada, estou vendo muita gente bacana aqui, pessoal também da Richmond, da Educate, educadores de todas as linhas de negócio, que legal, bacana, pela presença de vocês. A gente, a próxima live será na quinta-feira, como eu havia dito, dia 9 de abril, sobre o tema, é sobre nossos alunos e nosso projeto na rede, sobre segurança na internet, que a gente vai abordar, inclusive, essa lei de proteção de dados, que é um assunto bastante delicado, importante, nesse momento. A gente vai ter uma programação extensa e a gente tentar englobar o maior número de perguntas que não foram respondidas nessa aqui, na verdade, para vocês três, a gente tem perguntas aqui para mais uma live inteira, tem bastante perguntas, mas agradeço de vocês terem participado e contribuído com essa educação e a todos que estavam aqui acompanhando a nossa live. Muito obrigada. Obrigada.